Bora! Vai! Vai! Flexão de quadril! Iniciante, ó! Comigo, na boa! Devagarinho! Tá mais avançado, enfim! Vai! Lembrando, primeiro é sempre na boa! Isso aqui é o aquecimento, tá? Você consegue fazer até no cubículo, ó! Tô no cubículo aqui! Enchoalhada! Prepara aí! Pronto! Só esquentando o corpinho! Vamos lá! Pronto! Tá descobrindo, hein? Tá com a canola! Com a canola? Aham! Eu não tenho que ir na biologia! Tá com os meus olhos! Tocando o calcanhar! Ó comigo, sim! Vem! Que bonitinha! Tá boa, na boa! Pra esquentar, pra esquentar! Já esquentou, já vai ter o cara, né? Eita! Tá! Tá! Vamos lá! Bora! Cuchu! Bora, CPG! Olha aí! Não briga! Vou estragar a minha fé, engenheira! Não! Negativo! Se a gente tá chegando... Sprint! Acelera! Vamos lá! No programa, a gente sempre faz assim... Pelo... Tá esperando a coisa que é iniciante... Bruno, a gente dá umas retinhas mais aloçadas... Vai querer o ovo já! Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Muito bom! Não tem beijinho agora, né? Só depois! Só onde? Comemorar! A minha muda! Bota aí, consegui! Se você conseguiu fazer a primeira sequência, manda aqui embaixo... Respira! Sempre assim, tá? Aquece! E agora? A gente... Alonga! Não! A gente aumenta! Mete o lobo agora, a gente! Mete o lobo agora! Nada de fazer alongamento! Se eu estiver alongando aí, eu vou te pegar, hein? Se eu estiver alongando, tu já sabe! Vou te pegar! Vou te pegar pelas orelhas! Nada de alongamento, né? Nem antes! E depois, se você quiser, você pode! Mas não muda nada, né? Vamos lá! Eu sei que você queira se alongar, eu vou fazer outras formas, né? Porque aí é outro tipo de trabalho! Pai, o barulho agradece! Né? Aí, eu vou falar pra mim! Aí! Não cabe! Não cabe! Não cabe! Vamos lá! Vamos lá! Bora! Vamos lá! E é isso aí, galerinha. Né? Pra aquecer aqui. Se você ainda não consegue mais, vai devagar, vai no seu tempo, tá? Tô indo devagarzinho, mas a gente chega lá. Belezinha? Então, o importante é você recomeçar. Vamos que vamos. Um beijo no coração e vamos gravar por aqui, tá bom? Vem cansar, vai se enra.